Isso, é muito interessante, porque as coisas que eu faço são sempre assim, muito de cabeça, que nem, vamos supor que a gente estivesse aqui sozinha, nós duas, e você começasse a me contar uma coisa muito tua, eu tô aqui presente com você, aí eu saio, vai ver daqui a dois dias, eu esqueci completamente, juro, eu sou uma ótima pessoa pra contar. Seu segredo tá a salvo comigo, porque eu esqueci. É, você sabe que as minhas amigas falam isso? Nossa, é muito legal contar segredo pra você, porque você não conta pra ninguém, não conto porque daí passou aquele lugar, mas se você sentar comigo na minha frente de novo e continuar, eu vou saber de tudo. Ah, tá. É muito louco. Você desliga dos lugares que você passa. É, eu foco muito no momento, é muito doido isso. Aí saiu daqui a outra página. É que nem a minha neta, né, que eu tava falando pro meu filho outro dia. Eu não fico com o celular com ela, jamais, imagina. Você tá aproveitando um momento, né? É com ela, eu posso ficar 40 minutos porque eu não tenho mais tempo, mas é com ela, não tem essa de celular. Então, é um lado meu que o foco é ali. Então, eu tô aqui com vocês, eu vou sair daqui, não vou lembrar de metade, eu vou ter que assistir pra ver se eu falei muita besteira. Falou não, falou não, tá tranquilo. É, eu tava falando sobre isso com umas amigas outro dia. Eu gosto, eu topo muitas coisas diferentes, assim, de passeio, eu topo de tudo, mas se eu não tiver a vontade pra ir, eu falo que não vou. Mas quando eu falo que vou, a partir do momento que eu estou lá, eu estou 100% lá, entendeu? Eu aproveito tudo. Pode ser um paintball ou um museu. Se eu falei que eu vou, eu vou, e vou, tá lá 100%. Mas é bem isso mesmo, né? De chegar e tá presente. É que agora que eu falei das besteiras, às vezes eu fico com o celular e levo dura de filho, sabe? Quer fazer o favor de desligar o celular que eu tô falando com você? É mesmo? É, aí eu desligo. É, acho que todo mundo... Porque é só com a Suzane que eu deixo. Acho que todo mundo leva essa dura, né, uma hora ou outra. Cara, não, é que a gente... É duro a gente falar isso, porque parece que, ah, tá falando isso, mas quem não tem emprego trabalha o tempo todo. A gente, porque a galera que entra às oito e sai às seis, bate ponto às oito, bate ponto às seis, acabou. A mente faz assim, ó, pum, desliga. Ninguém vai mandar mensagem e tal. E desliga, e se mandar ainda dá processo, porque se você mandar mensagem fora do horário de trabalho pro seu empregado, você não... Você pode cobrar. Ainda rola um... Hora extra. Exatamente. Agora, a gente que não tem... Cara, não tem. A gente se fala de domingo, de manhã, tarde, noite, madrugada. É, não tem horário, não tem horário. Contratante, marcar show. Eu acordo, meu celular é... Eu tô respondendo gente, eu vou dormir, tô respondendo gente. A última coisa é o celular, a primeira coisa é o celular. E não é... Ah, mas aí fica no Instagram. Não. É e-mail, é mensagem, é não sei o quê. Grava o vídeo do show tal, e tal data você tá livre. E pra fazer isso aqui você topa, e não sei o quê. E divulga, e analisa a proposta, né? Esse mês que passou, agora que eu tava no corre lá do negócio, eu botei minha filha pra resolver. Tipo assim, falei, ó, tá aqui todos os voos que eu vou pegar, você bota o celular pra despertar aí, sempre 24 horas antes você faz o check-in, me manda feito, porque eu não posso correr o risco de perder o voo. E eu vou enlouquecer. Pelo menos ela tá recebendo uma graninha, coitada. Ela recebe mais do que ela recebe. Ela recebe um conforto de vida. Não, não. É porque a minha filha tem um código comigo que ela me chama de mãe, normal, né? Mãe. Mas quando ela manda no WhatsApp, Mã, eu já sei que é Pix, entendeu? Aí eu juro, ela manda assim, Mã, eu falo, quanto? É tão bom, Cris! Outro dia a gente tava aqui numa, num happy hour aqui nos estúdios, e a Cris não tava, porque ela tava gravando o filme. Aí eu gravei um vídeo e falei, faltou a Cris, né, que tava todo mundo. Falei, cadê sua mãe? Aí a Mari falou, ah, ela tá trabalhando enquanto eu gasto todo o dinheiro dela. Yes, yes! É isso. Mas eu falo pra ela, eu falo, Mã, quanto mais eu gasto com você, mais dinheiro eu ganho. Então tá ótimo, deve ser uma coisa da roda da fortuna, que a Márcia Sensitiva falou que a minha filha tem a roda da fortuna. A gente não tem, mas ela tem, né? E eu vou te falar, todo mundo que já fez alguma coisa pra amar pra minha filha na vida, se deu muito mal. Entendeu? De alguma forma, se deu muito mal financeiramente, pessoalmente, sempre. Então eu falo assim, cara, quanto mais eu faço por ela... Não, que fez de errado pra ela. É, de errado. É, tipo, que fez alguma coisa com ela de errado, se deu muito mal. E parece que quanto mais eu faço coisa pra ela, mais certo minha vida dá. Gente! Então é ótimo, eu vou fazendo as coisas, vou acontecendo. Eu falo, ótimo, é isso mesmo, Mariana. Ela precisa fazer um cursinho de um mês com a Márcia. Ela vai ganhar uma grana. Né? Olha, se ela é tudo isso. É. É. E aí, mas é isso. Mas é quando ela manda o Mã, ela já manda... Sabe, tem uma carinha específica? Um emoji, sabe qual é, né? Que é aquele sorrisinho assim, ó? Sim. Tô precisando de grana. Sabe aquele sorrisinho que é... Sei, que são... Meio sem graças, né? Isso. Aí ela manda Mã. E esse sorrisinho. Então... Quanto? Eu vou chamar a Cris de Mã também. Vamos! Vamos mandar o Mã pra... Cris, me passa teu zap, que eu gostei dessa história. Ô Mã! Ô Mã! Eu gostei, Mã! Mã! Pronto. Agora o que vai dar de hacker mandando aqueles golpes do... O golpe do Pix, Mã! Mã! Ai, Deus! É porque, assimей, você vai прямо. Ai, Deus! É sei que! É. É sei que acaba. É sei... É sei... É sei... É sei... A CIDADE NO BRASIL